Fala galera, Eduardo Azeredo começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador e hoje eu vou mostrar um negócio completamente diferente do que vocês estão acostumados a ver que vai ser uma carabina PCP, ar comprimido. Se liga! Fala galera, eu recebi essa semana do pessoal da FXR, grande parceira do Papo de Atirador. A FXR foi a marca que me forneceu a K100 da Grand Power. A FXR é uma importadora que tem exclusividade de várias marcas trabalhando tanto com arma de fogo quanto com arma de pressão e além da Grand Power, eles trabalham também com a linha da Craw Arms. A Craw Arms a gente vê aí uma gama enorme de armamentos, especialmente em espingardas calibre 12. Quem esteve lá na Texas, em Santa Catarina, teve a oportunidade de ver lá comigo pessoalmente algumas das várias espingardas que a Craw produz e a FXR traz para cá para o Brasil. E hoje eu vou mostrar uma Craw Arms, só que de ar comprimido, PCP. Para quem não sabe, as carabinas PCP, elas são daquelas que tem um cilindrão de ar comprimido. Olha que espetáculo! Essa arma aqui foi uma das sensações lá do stand. Foi uma das armas que eu mais mostrei lá na Texas Expo Tiro, em Santa Catarina. E é uma Craw Arms, tá? É uma Big Horn. Essa aqui é a Puncher Big Horn, que é uma arma, assim, cheia de características excepcionais. Olha o desenho de coronha dela, a empunhadura que ela possibilita é excepcional. Ela tem a regulagem da bochecha, esses dois parafusinhos que vocês estão vendo aqui, é para a gente trabalhar aí a elevação da bochecheira aqui, para dar uma melhor empunhadura, um melhor apoio do rosto aqui. Para mim, coincidentemente, eu acho que vai ser nessa posição mesmo, tá? Ela vem com o trilho Picatinny aqui, padrão 20mm, para a colocação de luneta. É uma arma para usar com luneta, tá? Ela não vem com mira aberta tradicional. E tem uma característica muito diferenciada nessa arma aqui, nessa linha, na verdade, que é o calibre, tá? Vocês devem estar se perguntando, ah, essa é 4,5 ou é 5,5? Não, meus amigos, nenhum, nem outro. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é 9mm. 9mm, isso mesmo. E a munição, o chumbinho, que não é nada de chumbinho, é chumbão. Olha aqui, vou pegar um punhado logo, para vocês conseguirem ver melhor. Olha o tamanho disso, meus amigos. Eu vou filmar aí em detalhe, para vocês conseguirem ver melhor. Mas é isso aqui, a munição, ó. É um chumbo 9mm, e esse aqui ainda é de punta oca, tá? Proposta de uso desse equipamento, especialmente pelo calibre, a gente falando aí do 9mm ou do 7,62, que é outro calibre icônico, que tem também na linha da Craw Arms, são calibres que o pessoal usa para caça, tá? Essencialmente para caça. E a velocidade de disparo disso aqui é um negócio fora do comum. Bate aí com disparos de arma de fogo, tá? A gente está falando aí, alguma coisa em torno de 300 metros por segundo. Então dá aí a... Equiparando aí, velocidade entre 380 e 9mm, tá? Falando de arma de fogo. Aqui o cilindrão, tá? Ela vem com um cilindrão enorme aqui. Antes, já deixa eu esclarecer para vocês. Gente, PCP, ar comprimido, é um negócio completamente novo para mim. Então, eu falando desse tipo de equipamento aqui, é leigo total, tá? Esqueçam o Eduardo, o instrutor. Eu sou instrutor de arma de fogo, de tiro, de defesa, tá? Para ar comprimido, pressão, PCP, isso aqui é brinquedo novo para mim. Novidade total. Estou aprendendo aqui a mexer, inclusive. Uma coisa muito interessante. Já vem com ela, tá? Ela vem com um bipé, que também é front grip, tá? Então você consegue colocar aqui, nesse trilho inferior, que eu acabei não mostrando para vocês. Nesse trilho inferior, você coloca aqui o front grip. E esse front grip tem uma característica bem interessante, que ele é bipé também. Ó, ele abre, ele abre e vira um bipé, tá? Então você está aqui com o front grip, que num clique, vocês viram aí como que é fácil, num clique, você já transforma ele num bipé, tá? Então está aqui, front grip e bipé num só. E outra coisa bem bacana também, que eu achei bem interessante, ele vem com dois carregadores, tá? Eu já até deixei uma muniçãozinha aqui em cada, para otimizar aí, tá? Então está aqui, ó, os dois carregadores com capacidade para sete munições. A princípio é isso, a numeração que está aqui. E funciona de forma rotativa, mais ou menos aí como um tambor de revólver. Então, galera, não está com luneta, não está com nada, mas hoje não é um review, tá? É só uma primeira experiência para mostrar para vocês uma coisa que é novidade para mim. Eu fiquei deslumbrado, tá? E vocês sabem que eu gosto de compartilhar as coisas com os amigos, compartilhar as coisas com vocês. Aqui é a válvula por onde você faz o abastecimento do cilindro, tá? Eu estava até fazendo, está até aqui do lado o cilindrão. E aqui é o manômetro. Se eu não estiver falando besteira, eu acho que é manômetro o nome. É o medidor aí de pressão para mostrar a pressão que ela está no momento. Ela está numa pressão intermediária aqui, está com 150 bar. Esse cilindro aqui é de 250 bar, tá? Então, uma pressão bem bacana aí para você realizar os seus disparos. E vou colocar aqui agora o carregador, vou dar um tiro no rumo. Eu estou com um alvo metálico ali a 25 metros, vou dar um tiro no rumo, na direção de cano, para a gente ver aí a pressão do disparo, tá? Vamos lá, ó. Carregadorzinho colocado aqui, ó. Olha como que entra o carregador. Agora é só empurrar para frente e realizar o nosso disparo. Vou colocar óculos e abafador por precaução, né? A gente sabe que tem uns mimizenta aí, né? Ai, não colocou proteção. Vamos lá, vamos colocar a proteção. Lembrando que eu vou dar um tiro no rumo. Se eu errar, paciência. Se eu acertar, foi sorte. Vamos lá. Rapaz, é difícil isso. Errei! Vou tirar aqui. Vou dar o outro disparo com o outro carregador. Opa! É assim. Ih, rapaz. Enrolado, caralho. Lembrando, ainda estou aprendendo. PCP é o universo novo para mim. Vamos lá. Também errei. Mas vou te falar. A porrada que deu lá embaixo no barranco. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou fazer outros vídeos. Vou fazer outros vídeos com esse equipamento aqui. E um dos vídeos que eu vou fazer, eu faço questão de fazer teste balístico com ele. Vou fazer um teste balístico com essa carabina. Atirando com esse bitolão aqui, calibre 9mm. Vou fazer um teste balístico para a gente ter uma noção de performance. Mas, cara, é um negócio meio óbvio. Como o pessoal usa para caça, é certeza que isso aqui dá um porradão muito grande. A própria performance dita aí, narrada pela fabricante. É de muita velocidade, é de muita velocidade, de bastante energia. Então, certeza de ótimos resultados. Mas eu sou ver para crer. Eu sei que vocês estão bem. Então, eu vou dar um tirão aqui depois, num próximo vídeo. Lembrando, mais uma vez, esse vídeo não é um review. Foi só uma mera apresentação para mostrar aí para vocês a arma. Olha o nível de acabamento dessa coronha. A Kral sempre é espetacular nos seus acabamentos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, em um próximo vídeo, um review completão, falando da tecnologia que tem no cano, que eu sei que tem uma tecnologia bem diferenciada aqui. E, nesse segundo vídeo, ou talvez num terceiro, eu vou fazer um teste balístico com esse calibrão 9mm aqui para a gente ver o desempenho. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!